Este foi o comandante da Polícia Militar do Rio, o coronel Quiles Pereira, em 2014. O senhor participou do seminário sobre segurança pública aqui da Assembleia Legislativa. Eu pergunto, mudou alguma coisa no Rio com a intervenção dos generais? Nada. Me parece que foi uma medida muito dramática para o Estado, né? Que teve a sua autonomia política reduzida. E foi uma medida feita sem, me parece, um estudo mais aprofundado. Se o Estado pudesse fundamentar um plano de emprego das forças federais, que aliás já atuam no Rio desde agosto do ano passado, o Rio de Janeiro, além da intervenção, também tem tropas empregadas sob a garantia da lei e da ordem, né? Então nós temos as duas situações. Apesar disso, o governo federal entendeu, apesar do emprego dessas tropas federais, o governo federal entendeu que deveria promover uma intervenção no meu Estado, na área de segurança, sem ter feito um plano substancial de segurança pública. Se fez o plano, até agora não apresentou a sociedade. Então até agora nós não temos sentido nenhuma melhora no cenário que justificasse essa medida dramática. Foi marketing política, então? Na minha opinião, foi. Na minha opinião, a intervenção no Rio, ela tem menos que ver com segurança pública do que com política eleitoral, né? Nós tivemos um carnaval com muita crítica ao atual presidente da República. Nós tivemos, inclusive, uma escola de samba que desfilou com críticas diretas ao atual mandatário do país. E me parece, a impressão que eu tenho, é de que essa intervenção tem a ver diretamente com essas críticas. Uma forma de lidar com a sua popularidade, né? O que é que o senhor resolve o problema da insegurança no Rio até hoje? Me parece que não é só do Rio de Janeiro, não. É do Brasil como um todo. E na minha forma de avaliação, o principal motivo da nossa situação atual na segurança pública tem a ver com a falta de uma arquitetura institucional da segurança pública no Brasil. A Constituição que completa 30 anos esse ano é a primeira Constituição da República a ter um capítulo sobre segurança pública. Um capítulo que nunca foi regulamentado em 30 anos. Ele está sendo regulamentado hoje a toque de caixa, ao meu ver, mal regulamentado, e no ano eleitoral, né? Não se faz uma regulamentação dessa natureza em ano de eleição. É complicado, porque para você fazer essa regulamentação, muitas vezes você tem que enfrentar lobby corporativo. Não se faz isso em ano de eleição. Decidimos fazer assim. Mas o fato é que em 30 anos nós não temos uma arquitetura institucional com segurança pública. As instituições brasileiras, elas funcionam como ilhas, elas não se integram num sistema. E por causa disso, a gente não consegue fazer fluir, através das instituições, uma política pública no médio e no longo prazo. O resultado disso, prático, é que os resultados na segurança pública, quando eles acontecem, eles acontecem no curto prazo. No médio e no longo prazo, eles não acontecem, porque a gente não tem arquitetura institucional. Além da arquitetura institucional, no Brasil a gente tem reduzido segurança pública as polícias estaduais. O governo federal se coloca como se fosse um ator secundário na segurança pública, quando ele é um ator fundamental. Então a segurança tem que ser federalizada? Não. A segurança pública, ela tem que ter primeiro uma arquitetura que, através da qual você possa fazer com que União, Estado e Município trabalhem juntos. Porque, por exemplo, para reduzir o homicídio, que é o nosso principal problema, por hora, a cada hora, sete brasileiros são mortos, vítimas da violência letal. Você não reduz o homicídio sem envolver União, porque controle de armas e munições, por exemplo, está na mão do governo federal. Drogas, que tem muita violência associada, morre muita gente por causa de drogas, por causa da violência, por conta do proibicionismo. Drogas, política de drogas, governo federal. Então você precisa, para enfrentar o homicídio, articular ações que envolvem o governo federal, as polícias estaduais e os municípios. A principal vítima da violência no Brasil é jovem. Tem que ter política para jovem. Quem vai fazer isso? O município. Então a questão não é exatamente federalizar. A questão é criar uma estrutura de governança, onde União, Estado e Município possam trabalhar juntos. Além disso, você precisa repensar a política de drogas no Brasil, não está mais para continuar acreditando na guerra às drogas. Isso aí fracassou, isso aí faliu. A gente precisa de uma nova postura com relação às drogas, repensar essa política, melhorar controle de armas e munições. O governo federal precisa discutir financiamento para a segurança pública, que é outra questão séria que a gente tem. E a gente precisa, no meu modo de ver, também discutir um novo modelo para as polícias brasileiras. E esses centros federais da Polícia Federal, sei lá, vai ganhar um 5, o Nordeste aqui vai ser 7. Isso é uma ajuda? Qual é a palavra? Talvez, mas a gente precisa verificar como é que isso vai acontecer. Não basta que seja um prédio. Você precisa articular esse centro com as forças públicas estaduais, com as guardas municipais. Mas a questão da segurança pública, a gente sofre muito por falta de integração. Mas integração não se faz construindo um prédio e colocando todo mundo para trabalhar dentro dele. Não é assim que se faz integração. Integração se faz a partir de uma estrutura que tem que estar montada, desenhada. Agora, a gente tem uma Constituição há 30 anos, a gente não regulamenta a própria Constituição. E quando a gente resolve fazer isso, faz num ano de eleição e faz da maneira como a gente está fazendo... E as facções vão me lembrar do país, né? Pois é, ainda tem esse problema, né? Agora, você vê que essa questão da facção ou das facções, isso aí está diretamente associado à questão do quê? Da venda de drogas, que remete ao quê? A política de drogas, né? Então, a gente precisa discutir, além de uma melhoria das instituições policiais, de uma reforma que permita com que as polícias estejam mais aparelhadas para dar conta do seu trabalho, a gente precisa também discutir uma nova política de drogas para o país. Senão a gente vai continuar acumulando fracasso, como a gente está, infelizmente, tem visto.